Música Para completar o calendário eleitoral de 2014, o TRE Goiás diplomou hoje todos os eleitos em outubro. Os políticos tomam posse no dia 1º de janeiro. A diplomação dos eleitos é o ato em que a justiça eleitoral atesta oficialmente os eleitos e os suplentes para o exercício dos mandatos. Em Goiás, hoje de manhã, o TRE diplomou 41 deputados estaduais, 17 federais, 38 suplentes, um senador, um governador, um seu vice-governador. A última etapa que realmente culmina com esse processo eleitoral das eleições de 2014. Então, transcorreram todas as ações, propostas foram realmente realizadas dentro daquele contexto que a gente imaginava. Os dois deputados mais votados, o estadual radialista Mané de Oliveira e o federal, o delegado Valdir Soares, falaram sobre o comprometimento de trabalhar para melhorar a segurança pública no Estado. Eu não tenho promessa, não fiz promessa para ninguém, não faço promessa, mas forro atrás e abro as portas para resolver o problema em favor do que é justo, jamais em favor da imoralidade. Acho que a gente precisou usar na área da segurança pública, é a grande demanda da sociedade nesse momento. Nós temos um grande problema com o número de mortes, somos um dos países que mais se mata no mundo. É inadmissível que se mate hoje no Brasil mais de 100 mil pessoas, seja no trânsito, seja em mortes violentas. Então, essa vai ser a nossa prioridade, trabalhar na redução desse número de mortes, apesar que depende muito do trabalho do executivo, mas também de mudanças de lei. Depois de diplomados, o próximo passo é a posse dos eleitos. A do governador Marconi Perillo e do vice-governador José Elton será no dia 1º de janeiro. Os deputados estaduais e federais assumem as funções assim que as atividades legislativas voltarem. O senador eleito, Ronaldo Caiado, que assumirá o cargo no Senado Federal em Brasília, falou sobre os desafios do mandato. É uma responsabilidade para o meu estado de Goiás, podemos participar das grandes pautas e agora um grande desafio, que é essa denúncia avassaladora sobre o campo político do processo de corrupção que, infelizmente, hoje, denigre a imagem de vários partidos, como também de vários políticos no Brasil como empresários.